Irmãos e irmãs, chegamos à nossa segunda noite do trezenário, em honra à Nossa Senhora de Fátima, aqui da paróquia de Salobro. E hoje, tivemos como celebrante, Padre Geraldo. Padre, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Boa noite a todos, boa noite a essa comunidade de fé, que a luz de Deus cada dia permaneça sobre ela, permaneça sobre todos, sobre todas as famílias de fé dessa comunidade do Salobro. Padre, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse mais um pouquinho da sua caminhada, do seu ministério. Meu ministério é um ministério que, vamos dizer, aqui para a região da Diocese de Irecê, é até estranho para alguns. Eu fui diácono permanente, ordenado, ordenado por Dom Henrique Soares da Costa. E depois da minha caminhada, eu terminei ficando viúvo. Eu, como viúvo, eu poderia, dois passos, casar, sair da igreja ou permanecer. Depois de um certo período, eu pedi ordenação sacerdotal. Dom Tomaso, que era o bispo que nos acompanhava aqui, que me acompanhava desde minha chegada, aqui é a região de Irecê, em 2016, me convidou várias vezes, mas eu nunca fui tocado para ser sacerdote. Em uma festa de Santa Dulce dos Pobres, na paróquia de Santa Dulce, eu terminei sendo tocado pelo enfermo, que eu não estava completo na igreja, estava me faltando um pouquinho mais a consagração e eu viúvo os enfermos. Nesse encontro, realmente, eu fui tocado e mandei o padre falar para Dom Tomaso que eu estaria pronto para me ordenar. E assim, Dom Tomaso realizou minha ordenação. Estou ordenado há dois anos e poucos meses. Que maravilha! Padre, com base no subtema da noite, quais são as vantagens, digamos assim, os benefícios de permanecer numa vida de oração? Permanecer numa vida de oração é você se colocar na luz de Deus, é se apresentar a Deus pedindo a luz, pedindo a salvação. É uma convocação espiritual, é uma missão que nós temos de se colocar diante do Senhor, fazer essa conectividade para ter a certeza da salvação, ter a certeza da presença de Deus na nossa vida, na vida da comunidade de fé, no meio dos que escutam o seu evangelho e permanecem obedientes aos seus mandamentos. Em nome da paróquia Nossa Senhora de Fátima, quero mais uma vez agradecê-lo pela sua generosidade, pelas palavras de hoje e dizer, volte sempre, a família de Fátima também é a sua família. Obrigado mais uma vez, que essa família realmente de Fátima, de Maria, nos enche o coração, porque foi esse primeiro passo de amor. se entregou para receber o Filho de Deus, para nos colocar num ninho de amor na nossa família, esse grande presente, ser a primeira arca da aliança no nosso meio, na nossa humanidade, e que esse amor reine em todos os lares. Como também o padre falou, eu sou pai, tenho seis filhos, no meu lar também existiam três cabeças para caminhar no amor de Deus. Amém, que assim seja. Para encerrar, eu gostaria que o Senhor nos concedesse uma bênção, principalmente para aquelas pessoas que não puderam nos acompanhar pessoalmente, mas nos acompanham pelas redes sociais da paróquia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre esses filhos, que desça sobre os seus lares, sobre suas famílias, sobre aqueles que mais necessitam. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo, esteja no coração de todos vocês. Uma boa noite e uma abençoada semana para todos. Amém. A hop. A 있고요. A seat. A me a a a a a O que é isso?